Eu sempre entro no amor A solução é a verdade É a verdade, eu sempre entro no amor Eu sempre entro no amor Só as cores, o meu lugar Um quando amou no morro Então eu sempre entro no cor Eu sempre entro no amor Eu sempre entro no cor E como se cair, o meu lugar Um quando amou no amor Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.